Seu amigo tu, ele me botando e é danado Porra, essa tá me bequinha Porra, meu barato Descutei com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar o imbequia, o som de matuê Suas amigas quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brinhar comigo, quer ficar de perrequinho Sair preparando a casa amante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e é setano Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a ginga que tá mandando Quer brinhar comigo, quer ficar de perrequinho Sair preparando a casa amante com os amigos Me botando e é setano Seu amigo tá chupando, me botando e é setano Me botando e é setano Seu amigo tá chupando, me botando e é setano Tchau, tchau, tchau